Olá a todos, sou o Lipo Portim e hoje em composição e melodia veremos tempo melódico. É bom lembrar que os vídeos anteriores devem ser vistos ou revistos. Ajuda muito no entendimento desses vídeos para frente. E também vale a pena ressaltar que você não deve ficar assustado com o volume de material que existe nesses vídeos. Assista-as várias vezes e torne o mais amigável possível toda essa informação para você. Roda a vinheta! Melodia Voltamos a ela, a única que pode nos guiar de fato, a melodia. Já vimos que melodia é uma sequência de notas e já vimos o que devemos fazer ou evitar. Mas então é só jogar essas notas e temos um discurso coerente? Por que algumas notas que parecem erradas sondem? E por que algumas certas não são tão ambientadas? Bom, no tonalismo tudo passa pela série harmônica, é claro. Mas vamos a alguns aspectos básicos. Vamos pegar um tom primeiro, Lá. Pode ser Lá menor para termos algumas possibilidades a mais. As notas dessa tonalidade são Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Podemos ter variações como Fá sustenido ou Sol sustenido. Mas comecemos pela natural. Nós escolheremos aqui um compasso quaternário, 4 por 4. Aí aparece um aspecto que é anterior à melodia, o ritmo. Um compasso é um conjunto de tempos, no caso o 4. E esses são, geralmente, divididos em Primeiro tempo, o mais forte deles. Segundo tempo é fraco. Terceiro tempo é um pouco forte e seguimos para o quarto tempo que é fraquinho. Como vimos com o nosso mentor Guerra Peixe, não devemos fazer melodias com arpejos. Ficaria assim. Parece algo não muito cantável, mas não soa fora das 4 linhas. Acomoda-se perfeitamente apesar de ser sem graça. Obrigado Guerra! Então vamos fazer assim. Uma nota em cada tempo e colocamos uma escalinha. Somente 3 notas, pois o Guerra falou para evitarmos ir sempre em grau conjunto numa mesma direção por muito tempo. Vamos de leve. Lá, Si, Dó. Depois vamos saltar na direção contrária. Subimos e vamos pular para baixo refletindo sobre o salto de sexta menor descendente com uns tempos a mais para decidirmos onde vamos. Lá, Si, Dó, Mi, Espera. Então um Fai, Dó. Ficou claro que ao saltarmos tudo que poderia acompanhar esta melodia, andou. Por exemplo, um baixo ou mesmo todo um coral. E que essa espera que esse salto pediu é algo a ser estudado? Parece que retardou uma resolução. Assim se forma um discurso de uma melodia. Para entendermos onde a melodia nos levou depois do salto basta tentarmos ver que a corde aceita essas notas que seguiram. O Mi, a primeira, certamente é um retardo, que resolve em Fá. Logo a nota real é Fá. E o mais importante para termos certeza sobre isso, a nota Mi está num tempo fraco e é uma nota fora dos acordes possíveis desse próximo grau. Ok. Pois as notas Fá e o Dó só devem ser achadas no acorde de Ré menor ou no acorde de Fá maior. Ok. Poderíamos então ter como acompanhamento um acorde de Lá menor indo para um Ré menor ou Lá menor cadenciando para um Fá maior. As sequências harmônicas, ou cadências, num ciclo de quartas ascendentes são muito mais comuns do que em sextas ou terças. Ok. Então optemos pelo Ré menor. Agora vamos dar nome aos bois. Nota por nota. Lá é a tônica e fundamental do acorde da tônica. Se é nota fora do acorde, ou é uma nota de passagem, ou, principalmente se estivesse em tempo forte, seria uma apogiatura. Isso implicaria numa preparação ou resolução por graus conjuntos ou mesmo ficando no mesmo grau, antes ou depois de um movimento melódico. Mas, apesar de possuir quase tudo, por estar em tempo fraco e fazer parte de uma linha reta, trata-se de uma nota de passagem. Ok. Dó é nota do acorde, a terça de Lá menor. Aí temos um salto no fraco quarto tempo, um salto descendente de sexta menor. Trata-se de uma nota que começa como nota de acorde, mas está se prolongando para o outro compasso como apogiatura, um retardo que vai resolver em Fá. E este Fá é nota do acorde de Ré menor. Fá é a terça menor de Ré no tempo forte. Daí a melodia segue em tempo forte indo ao Dó, a sétima menor de Ré, uma dissonância, uma clara alusão a um motivo de pergunta, e não de resposta. Fá é a nota de acorde assim como o Dó. Mesmo se adiantássemos um pouco o tempo dessas notas, como fizemos com o Mi no primeiro compasso, teríamos a sensação que essas notas estariam em destaque, pois quando adiantamos uma melodia, ela, geralmente, toma características do tempo-alvo, no caso são tempos fortes. No próximo vídeo seguiremos analisando as possibilidades rítmicas e de tempo. Até lá! Nice! Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Até a próxima!